Fala turminha, sejam todos mais uma vez bem-vindo ao canal da Multipesca Agora meio de tarde, o tempo está nublado do jeito que eu gosto de pescar uma traíra E eu vou voltar para aquela valetinha, ver se eu consigo achar uma traíra grande O lugar é propício E vamos ver se a gente consegue lá perto do aeroporto Onde eu já tenho outros vídeos aí mostrando para vocês Em Joinville E vamos arriscar umas trairinhas, do jeito que eu gosto de pescar traíra Que é assim Tempo nublado Se não chover forte, está top Se ficar assim, melhor ainda Então vamos arriscar umas trairinhas Tenho pouquíssimo tempo, vamos brincar um pouquinho Para ver se a gente consegue fazer alguma coisa A minha pescaria hoje se resume em uma hora Tenho uma hora E é um horário que eu consigo dar uma pescadinha rápida Então bora aí, vamos ver que bicho que dá Hoje eu saí com uma isca artificial Apenas com um mini rato Da Frog Life A corzinha eu gosto bastante Aqui deixa eu abrir aqui Essa corzinha aqui Dá uma olhadinha Boa de arremessar Aí É top Vamos ficar só com ela e vamos ver que bicho que dá Hoje a pescaria vai ser só com uma isca Se eu perder, acabou a pescaria Não trouxe mais iscas, estou só com ela E aproveitei que a vara estava dentro do carro E vamos arriscar o bichinho E vamos ver que bicho que dá Vamos chavear o carro Porque a gente não sabe quem aqui E vamos dar umas passadas Vamos travar bem a carretilha Vamos travar bem ela Deixar ela bem apertadinha Que traíra é assim Ali, ali bateu Bateu, saiu ali de baixo e bateu Deixou bater lá do outro lado Lá e vim com ela aqui embaixo Vamos ver se ela vai voltar Vou passar lá na frente Aproveitar Ali, ali, ali Olha Olha Opa, bonitona Apiazada Aê Apiazada Aê Sabia que numa gordura Opa Que acalma Vai enrolar a minha linha toda Menina Aê 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 A valetinha Olha lá o pessoal trabalhando Lá Vamos ver se eu tiro sem precisar Tava brava essa Meu Deus Vai lá Essa tava brava Aqui Eu tenho que cuidar Que eu só tenho essa isca Eu não posso perder ela De jeito nenhum Correu uma dali De baixo ali Parecia ser boa Ela não foi tão longe Assim eu acho Tô indo lá no Na estrada da ilha E depois vou aí Vou lá no E10 Eu tô tentando desbloquear Mas não tá desbloqueando Beijo, tchau Eu tô indo Tchau Ui, que chata Ai, Jesus Na estrada da ilha Opa Maior, gente Bem maior Vamos ver se ela vai vir de novo Ui, apiazada Ela sentiu o anzol agora O que vocês acham? Vou dar uma insistida Ela não pode quebrar a minha esquina Esqueci de avisar pra ela Que só tô com uma Tem uma pequenininha ali Essa era a miúda Ela vai de novo Como é que eu passei ali Ela não bateu Vamos ajeitar os pés aqui Agora ela tem que vir Vamos dar uma paulada Vai naquele meião Seja o que Deus quiser A atraída tem que comer Sem barulho nenhum Essa é bem miudinha Tá bom Só não me come a isca Amiguinha Olha lá, apiazada Mas caiu ela Não perdoa Vamos ajeitar essa daqui Vamos passar ela de novo Aqui Opa É miúda É miúda É miúda É miúda Mas vai Ela passou no corredor Ali nervosa Vamos passar ela de novo Aqui Vem aqui mesmo Aqui ela vai ter que bater Opa Já não é mais Já não é mais tão pequenininha A piazada Olha que coisinha linda A piazada Olha o tamanho da bicha A piazada Olha aqui Que coisa linda Olha aqui Olha lá Que foi a isca dela Olha Que coloração Piazada Hã? Eu já tinha passado ali Algumas vezes Ela nem bola deu Opa Vamos fazer o seguinte Não brinca de comer A minha isca Só que faltava Hoje Deixa eu ver Como é que pegou A piazada Olha Coisa linda E aí Vai embora Vamos ajeitar O bicho aqui Ela tá furada Já É ali ó Eu vou ficar mais de longe Um pouquinho Piazada Aqui Porque ali Bateu uma grande Vamos ver se Se ela volta Bem atrás Aqui Não sei se Vocês vão conseguir Aí ó Bem ali ó Uh Piazada Ai ela tava ali Ela tava ali de novo Ela não ficou Piazada Não sei se deu pra ver Acho que ela sentiu O anzol Aí era mais bonita Piazada Piazada Aí Ai guria Eu queria fazer uma foto Contigo Sua coisa Tanto Vai pra dentro A água Vai Fugiu E aí Piazada Lá onde é que ela caiu Vai lá pra dentro Vai lá pra dentro Agora Piazada Tomara que vocês Estão conseguindo ver Porque aqui embaixo Aqui Acho que vocês vão conseguir ver Vou jogar onde tem buraco ali A gente arremessa Tem um buraco lá na frente Tem um buraco lá na frente Vai lá na frente Opa Enri agora Vamos lá Olha lá Vamos lá de novo Vamos dar-lhe uma Aqui Nesse Aí Só caiu na boca Piazada Meu nem tempo Não vai Não vai In vivi din novo Não vai Te duze Asa Asa e a filha da manha e assim vergonha e qual a mexeu lá atrás não tem outro esse arnesto merecia ter vindo Vamos botar para o lado, vai se ela entrou ali, olha. Não, não. Vai aqui. E vai vindo aqui. Uh, que bordoada. Da manhã passada ali. Vamos dar uma antes aqui, olha. Depois vamos lá. Só que aquela ali eu acho que tinha que ir ao final. Bem pesada mais uma. Bateu e ficou dessa vez. Vamos lá. Vamos dar-lhe mais uma ali. Bem vibraçãozinha aqui. Vamos dar uma lá em cima. Uh, que coisa linda. Ainda bem que não pegou que lá eu vou voltar. Ah lá eu vou voltar. Ah, vou dar-lhe outra lá na minha pesadinha. Passar uma para cada lado. Eu já não me esqueci porque o homem aqui é tapado também. Vamos lá, vou dar bem. Aí ó, bem ali ó, vai passar bem na cara dela de novo. Vamos descer lá. Vem mentinho então. Ô bichão lazareta. De novo. Chegou a travar a vara. Rúbia lá. Ela veio aqui fora. Não vou conseguir mostrar para vocês. Vou passar um pouquinho por fora. Tchau. 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 Ai. Caiu aqui dentro do mato aqui ó. Está aqui dentro. Não tem como pegar ela. Ai. Caiu aqui dentro do mato aqui ó. Olha. Olha. Coisa linda hein. Aqui é essa. Ah, foi embora. Deixa eu botar ela para dentro. Lá ó. Foi embora. Piazada. Tá bom. Essa daí. Deixou a minha isca está valendo. Né. Vamos para mais uma. Pronto. Tá bom. Ô bocica. Uma isca piezada. Uma isca. É a piazada que era pra ser uma hora. Fiquei quase duas horas pescando. Vou pro meu compromisso. A turma tá trabalhando muito aí, ó. Dentro de pouco tempo acho que vão fechar esses buracos aí. E foi mais uma pescaria aí com algumas trairinhas na linha. E vamos pra próxima, se Deus quiser. Agora vamos ver se o carro não vai atolar aqui. Espero que não atole. E vamos que vamos. A valetinha ali, ó. O aeroporto é lá e atrás, ó.